Olá, essa aqui é a Trena Laser da Danil. Antes é uma Trena Laser, ela também tem uma fita metálica e ela realiza alguns cálculos. Vamos conhecer melhor e ver como ela funciona nesse vídeo. Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre mais um instrumento de medição, que é essa Trena Laser da Danil. Ela é uma Trena que, além de ter a medição por laser, também tem uma fita metálica. Então, ela é uma Trena híbrida. Antes de nós entrarmos em detalhes sobre essa Trena, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você encontra links para a compra dessa Trena, caso te interesse. Também gostaria de lembrar que é muito importante para nós que você deixe seu like nesse vídeo, que você também deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, a sua opinião e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Bem, essa é uma Trena de uma marca, de certa forma, desconhecida, Danil. Inclusive, se nós observarmos a embalagem, não tem referência nenhuma a essa marca. Então, aparentemente, são fabricantes aí que utilizam seus produtos sob várias marcas. A Danil é uma marca que tem vários produtos aí na descrição do vídeo. Eu também deixei um link para alguns produtos deles lá na loja Banggood. Bem, essa aqui é uma Trena, então, que tem algumas funcionalidades interessantes, né? Então, como a gente pode ver aqui, ela tem modelos em várias cores, né? Essa cor desse modelo que eu tenho aqui é um prata, né? Com acabamento em preto. Todas, né? Tem esse acabamento em preto. E o que muda é a cor dessa parte interna aqui na frente e também atrás. Ela tem modelos que isso aqui é vermelho, modelos que é azul, modelo que é dourado. Esse aqui é um prateado. Então, eu estou colocando algumas imagens aí para você dar uma olhadinha nos modelos que existem. Lá na loja, você pode escolher. Então, essa é uma primeira característica dela. Ela não tem uma cor padrão da marca, né? Inclusive, como eu falei, nem tem muita referência à marca da embalagem. Aqui nós temos um manual. Ele tem, primeiramente, em inglês. Então, ele fala aqui de todas as funcionalidades. A gente pode observar que ela tem vários botões. Tem um botão principal aqui que liga, desliga, faz a medição. E tem outros que a gente vai explicar a funcionalidade deles. Ela tem um clipe para cinto aqui atrás, né? Uma coisa bem interessante. A fita metálica, ela fica travada até a gente apertar o botão. É uma fita de boa qualidade, a gente pode observar. Eu apertei o botão aqui sem querer, né? Central e ela já ligou. Então, vamos desligar. Então, sem querer aqui, eu acionei. Uma coisa interessante desse modelo é que ele não usa pilhas. Então, nós temos aqui uma porta para carga USB. Então, vejam aí. Eu estou colocando uma imagem também. A USB, né? Ela leva algumas horas para carregar e garante aí um bom número de medições, como você pode ver na imagem, segundo o fabricante. Então, é uma trena bonita, bem acabada. Tem um porte legal aqui. Ela é pesada porque tem 5 metros de fita enrolado aqui. Então, ela tem esse peso por causa da fita. E mais a parte eletrônica, né? Que aí é leve. E a bateria que está aqui dentro. Bem, na caixa também vem essa alça. Que é para você colocar aqui, né? Fixar nesse local. E ela serve como segurança, né? Você coloca no pulso. E também vem um cabinho pequenininho aqui de carga micro USB. Para fazer a carga dela. Não vem nada além disso. Na caixa, as informações, então, são informações de cores, né? E basicamente isso. Não tem grandes informações. Mas como nós estávamos dizendo, então, aqui nós temos a informação que ela mede distância, mede área, mede volume e faz também o que ele chama aqui de medidas por Pitágoras. Na verdade, ele usa triângulos para calcular uma terceira medida. Você pega duas medidas e com o cálculo baseado em triângulos ele te dá a terceira. Vamos mostrar isso. Como funciona aqui direitinho. Bem, terminando de ver o manual, né? Nós temos aqui, então, os componentes dela no manual, né? O que ela tem, botão. Aqui as unidades, né? De medida. Então, ela pode medir em metros. Ela pode medir em índices que são polegadas. Ela pode medir em pés. Ela tem uma forma de medida aqui, que é uma forma decimal, como também naquela forma que para nós é muito estranha, né? Que é baseada em frações, né? A gente vai ver que você tem a possibilidade de enxergar as medidas de várias formas. Aqui ela mostra também a posição de zero, né? Da escala. É uma curiosidade de trenas, né? Quando a gente observa uma trena pela primeira vez, você observa que tem um jogo aqui. Esse jogo é exatamente a medida dessa espessura aqui, né? Então, quando eu coloco uma superfície e puxo, eu estou exatamente com o zero dessa régua metálica alinhado com a borda da superfície. Não. Ele não está perdendo, né? Nenhuma sensibilidade de medida aqui por causa dessa abinha que tem aqui. Então, você vai observar que em trenas, quanto mais larga essa aba, maior esse jogo que existe aqui, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, foi mal remitado. Tem um jogo, não. Esse jogo é proposital para garantir esse zero de escala, como diz aqui. Outra coisa bacana que ela tem também é que ela desconta no laser o próprio tamanho. A gente vai ver isso também. É uma função interessante e muito útil, né? Aqui ela tem em outros idiomas, né? Então, ela começa em inglês. Tem aqui em italiano. Depois ela tem em francês, enfim. E alemão, né? Pelo que eu vi aqui. E aqui espanhol. Então, ela tem vários idiomas aqui. Ela é uma treina realmente feita, então, para exportação, né? O Daniel fabrica isso para exportação. Vejam que a régua fica travada, né? Ela tem aqui um... Também, como eu falei, ela é bem resistente. Então, ela mantém aqui a sua fita rígida, né? Ela demora para quebrar. Esse ponto de dobra, né? Muitas vezes é utilizado para você medir a qualidade dessas trenas, né? Claro que você tem que ter um ângulo certo e tudo para medir. Mas, em algum momento, o peso dela vai fazer com que ela dobre. E vejam que ela segura bem, né? Isso aqui, para uma treina metálica, é muito importante, né? Você que já usou para fazer medições, você sabe que, às vezes, você vai fazer uma medição e a treina dobra antes que você consiga atingir o ponto lá. Ela já chegou na minha parede. Ela não dobrou ainda. Então, é uma treina realmente... A fita metálica dela é de boa qualidade. A gente já chegou a essa conclusão. Bom, vamos ver a parte aqui, laser dela, né? Então, ela tem esse botão ON para ligar. Eu seguro aqui e ela liga. Uma coisa que, talvez, fique difícil em lugares muito claros para ler é o display, que é um display normal, padrão LCD normal, que é um display que mostra os números em preto. São números pequenininhos, né? Com iluminação em branco. Então, se você estiver no local muito iluminado, você pode perder aí um pouco dessa precisão nessa leitura, né? Então, veja. Aqui ela tem uma indicação, né? Que está fazendo a medição. O laser está ligado. A gente pode observar. Vou fazer uma primeira medição aqui para a gente ver como é. Então, apertei e deu aqui 1.661 metros, né? Eu posso fazer uma segunda medição aqui numa outra posição. Então, o que acontece com as duas medições, né? Ele já tem as duas aqui. Ele vai mantendo a anterior para a referência, né? E aqui começa também, nós temos as nossas... Ah, veja que ele tem indicador de nível de bateria, né? Ele tem mais uma vez. Então, ele sobe aqui esse número, né? Vamos pegar mais uma medida. Então, agora eu tenho três medidas aqui. Veja que interessante. Ele está fazendo aqui. A medida que eu mexo, ele vai ajustando. Então, essa é uma função interessante dela também, que permite que você faça uma medida contínua, né? E aí ele vai ajustando também em relação às outras duas, né? E vamos olhar, então, essas medidas inteligentes dele. A primeira que a gente tem quando aperta a primeira vez é a área. Vejam que aparece ali um quadrado, né? Na verdade, ele pede uma medida. Então, vamos dizer que você vai medir um cômodo, né? Então, eu pego de uma parede para a outra. Peguei a medida. E da outra parede, pego a medida também. Eu tenho aqui, então, a primeira medida de 1,372. A segunda medida de 1,292, que dá 1,773 metros quadrados. Então, veja que ele já faz o cálculo para mim. Então, ele já faz o cálculo da metragem quadrada. Próximo ponto, né? Clicar novamente no botão, eu vou para o volume. Volume espera o quê? Três medidas, né? Então, eu vou pegar uma medida de parede a parede. Primeira medida. Pegar uma segunda medida da segunda parede. E agora, uma medida no teto. Com isso, eu tenho três medidas. Da primeira parede, 1,3. Da segunda, 1,29. Daí, do teto, 1,8. Então, com essas três medidas, ele me dá aqui a metragem cúbica. 3,712 metros cúbicos. Bem interessante isso, né? Se eu pressionar mais uma vez, eu vou para aquelas funções de triângulo. Então, eu tenho uma função que, a partir de duas medidas, ele calcula a terceira aba do triângulo. Então, eu tiro uma medida vertical, horizontal, ele calcula a medida, né? Que seria da rampa, vamos chamar assim. Tem uma medida aqui que, por três outras medidas, ele calcula uma quarta. Então, seriam dois triângulos. Ele vai usar aqui como cálculo dois triângulos. E essa medida aqui, que ele usa três medidas, que são duas de um triângulo e uma terceira, para calcular uma distância entre aquela ponta do triângulo e aonde a gente apontou essa terceira medida. Então, isso é muito interessante. Então, a gente pode fazer aqui várias medidas, né? E ele vai fazer, olha, eu joguei aqui uma medida maior, onde seria uma menor e ela apontou erro. Então, ele faz o cálculo com base nessas medidas, né? Eu teria que ter uma medida. Essa terceira teria que ser menor que as outras duas pelo desenho que está aqui, né? Senão, não forma um triângulo. Por isso, ele não conseguiu calcular. Mas veja o que é interessante, então, como ela funciona, né? A outra coisa que a gente pode observar aqui, deixa eu voltar aqui para a área, né? Então, eu fiz uma primeira medida, por exemplo, e fiz... Vamos fazer uma segunda medida aqui para calcular a área, né? Se eu quiser, eu posso apagar somente um, né? Ah, eu tirei a segunda medida errada. Apaguei só a primeira medida. Se eu segurar o botão de apagar, que é esse aqui, ele apaga tudo. Então, o botão de apagar permite apagar uma de cada vez, né? Isso é muito interessante. Outra função que a gente tem aqui são as unidades de medida. Então, é esse botão aqui, que tem o U, né? De Unities. Se eu tirar uma medida aqui, por exemplo, em metros, né? Então, eu tenho aqui um metro e meio, mais ou menos. Eu seguro o botão de unidades, ele vai para pés, 4.99. Seguro mais um pouquinho, ele vai para a medida de polegadas com fração. Então, quatro... Na verdade, pés, né? Quatro pés, onze polegadas e um oitavo. Se eu seguro mais um pouquinho, ele vai para íntes, que é aquela mesma medida, só que agora somente em polegadas, mas decimal, não usa mais fração. E ele tem uma última aqui, que ele mede em íntes com fração. Então, está aqui para todos os gostos, né? Quem está acostumado com métrica, vai usar o metro, que é o nosso caso, né? A maioria de nós, pelo menos. Quem utiliza polegadas, pés e utiliza frações, tem aí. Quem utiliza íntes, que são polegadas direto no decimal, também tem. Então, todas as unidades de medida estão disponíveis aqui, para que você possa usar. Outra coisa interessante, foi um botão que eu não falei ainda, é esse botão aqui. É o botão de referência de medida, né? Nós sabemos que as trenas, elas são feitas para você... As lasers, né? Feitas para você encostar. Então, eu vou tirar a medida entre duas paredes, por exemplo, né? Eu vou encostar na primeira parede, apertar o botão, e ele vai trazer a medida dessa parede para a outra. É o que ela faz. Agora, se eu quiser tirar uma medida a partir dessa ponta aqui, né? Eu vou encostar, por exemplo, na beirada de um ovel, sei lá, num lugar que eu não tenho onde apoiar aqui, mas eu tenho onde apoiar aqui, por exemplo. Como é que eu faço para que ela não considere o próprio tamanho? É esse botão que faz isso. Vamos ver isso aqui, na prática, como funciona. Eu tenho uma régua aqui de 20 centímetros, né? Vou colocar aqui. Sem querer eu aperto esse botão, ela liga, né? Esse botão, ele é muito sensível, né? E ele fica numa posição que, a hora que a gente pega a trena, acaba apertando, né? Então, esse talvez seja um dos pontos negativos dela, né? Ela deveria ter um botão, talvez numa posição que você não... Toda vez que vai segurar a trena, não aperte sem querer, né? Mas veja, eu vou colocá-la aqui na posição zero aqui da minha régua. E vou colocar a própria caixinha dela aqui nos 20 centímetros. Então, se eu agora... Agora eu quero ligar. Eu tirar uma medida... Ela tá dando aí 27 centímetros nos quebradinhos. Por que 27? Não seria 20? Não. Porque ela tá contando o tamanho dela. Ela tá medindo a partir daqui, ó. Agora eu vou apertar esse botão. Eu mudei a referência da medida pra cá. E vou tirar uma segunda medida. Vejam que a medida agora foi pra 19.7, que é 20, né? Que eu tô com essa caixinha um pouco desposicionada aqui do 20 e deu um pouquinho menos de 20. Mas veja que apertando esse botão, ela desconsiderou o próprio tamanho. Então, eu posso mudar a referência da medida, né? Então, isso ela mostra aqui nesse display, né? Então, se a gente olhar esse display que tem aqui no cantinho, essa informação que tem aqui no cantinho, quando eu clico nesse botão, ela baixa essa barrinha pra cá. E quando eu trago, olha, vejo, ela tá dizendo que a trena tá medindo a partir da frente. Olha a setinha aqui. A trena seria essa parte mais escura. E a setinha aqui. Quando eu meço aqui, ela mostra, ó, que a medida vem da base da trena. Então, isso é o padrão das trenas, né? O padrão é, ela mede a partir da base. Então, ela considera o tamanho dela. Então, ela sempre considera o tamanho dela. Se eu tiver uma situação que eu vou encostar a frente e vou fazer a medida a partir daqui, pra que ela não considere o tamanho dela, eu tenho esse botão. Muitas trenas não tem, aí você tem que fazer esse cálculo manualmente, né? O que é um cálculo adicional, né? O que não seria necessário. Bem, esquecemos de mostrar a parte traseira dela aqui. Tem, além do clipe, né? A informação de que o laser alcança 40 metros. A fita metálica tem 5 metros. E aqui, a característica do laser. Bem, em resumo, né? Um aparelho bem interessante, uma trena bem interessante. O que eu achei estranho desde o começo? Ela não tem a marca. Então, não está escrito Danilu em lugar nenhum. A gente sabe que é Danilu pelo site de Veilas. Na hora que você clicar no link, você vai ver lá que ela é Danilu. E que tem outros equipamentos do Danilu, como eu falei. O que ela tem de ponto negativo, a princípio, né? Além de não ter marca, o que pode parecer um pouco estranho, o visor. Eu achei que o visor, ele não é um visor muito claro. Ele é muito pequenininho, as letras são pequenininhas. E, além disso, a iluminação por trás, quando você estiver num local muito iluminado, você estiver fazendo um trabalho num local aberto, com sol, vai ter uma dificuldade grande de ler isso aqui. Existem algumas com display invertido, que facilitam essa leitura, né? O ponto positivo, ela não precisa de pilhas e uma carga vai durar muitas medições, né? Outro ponto positivo, né? Ela tem a possibilidade de você mudar a referência de medição da parte traseira, da parte dianteira, com um botão. Ela tem muitas unidades disponíveis também. Então, para nós que trabalhamos basicamente só com sistema métrico, não faz muita diferença. Mas se você trabalhar com métrico, polegadas, né? O sistema imperial, precisar de polegadas com fração, polegadas decimais, está tudo aqui. Você consegue tudo aqui. E, sem dúvida nenhuma, ajuda muito essa parte de cálculo, né? Principalmente a área e volume. Você que trabalha com ar-condicionado, por exemplo, precisa calcular o volume lá de um ambiente para ver qual que é o número de BTUs lá que você vai precisar de potência no ar-condicionado. Aqui você calcula o volume na hora, né? Tira três medidas e já sai. Calcular a área aí para colocar um tapete, uma cortina, qualquer coisa que você vai colocar, rapidamente ele já faz automaticamente. Você não precisa anotar e depois fazer o cálculo. Ela já faz para você e já te dá o valor. Outra coisa interessante, né? Que a gente usou meio por acaso, é que quando eu seguro o botão, ele abre uma medida, vamos dizer assim, móvel, né? E a hora que eu clico, ele vai me dar a máxima, a mínima e aqui, creio que é a média, né? Então, está a máxima, o mínimo, não. E a última, onde eu parei. Então, imagina o seguinte, eu vou fazer uma medida de um local que tem... ele não é reto, né? Tem uma parte mais para cá, uma para cá. Então, posiciono a trena, seguro um pouquinho o botão, vou medindo a parte que me interessa, trago mais para perto e paro. Quando eu paro, ele me dá a máxima e a mínima. Então, eu tenho 1,59m máximo, 1,26m mínimo. Essa é uma função muito interessante que pode ajudar em algumas situações, né? Então, ela é uma trena muito útil. Eu achei ela muito inteligente, né? Tirando, então, o fato da marca não ser aparente, se você se importar com a marca, né? É um pouco estranho não ter a marca. E também do visor. Ah, e terceiro ponto, esse botão, eu acho que a gente tem a tendência de segurar a trena assim, né? Para que você pegue, você sem querer vai ligar. Agora, só porque eu falei, ela não ligou. Mas, dependendo de como você liga, né? Como você segura, ela vai ligar acidentalmente. Fora isso, é um excelente instrumento. Achei muito bacana. Cheio de recursos. E é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Não esqueça que aí na descrição do vídeo você encontra o link para a compra dessa trena, caso te interesse. Ela está com preço bem legal lá na Banggood. de dar uma olhadinha. E também deixei um link para outros produtos da marca Daniel. Que é uma marca, pelo menos para mim, era desconhecida. E a partir de agora, eu vi que eles têm equipamentos bons, né? A qualidade dela, a qualidade de construção, né? Parece ser bem forte. Parece ser um instrumento bem construído, né? Isso, então, faz com que se eu ver outro produto dessa marca já não fique muito desconfiado. Não esqueça também de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, suas dúvidas, a gente sempre responde. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos, a continuar trazendo novidades aqui para nós nesse canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.